Salve, salve rapaziada! Passando aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho aqui do Evangelho de Mateus E agora a leitura está no capítulo 18 E a epígrafe do texto, aqui em Mateus 18, a partir do verso 16, fala sobre os ricos Sobre a salvação dos ricos, né? E é um questionamento Todo mundo já ouviu essa passagem, né? Dificilmente é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus Mas eu quero ler com vocês na íntegra, do começo ao fim, para a gente entender um pouquinho Vamos lá Capítulo 19, na verdade, perdão, falei 18 Capítulo 19, verso 16, diz assim Eis que alguém aproximando-se Disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna E ele disse-lhe Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só Que é Deus Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos Aí ele pergunta Disse-lhe, quais? Jesus disse Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E amarás o teu próximo como a ti mesmo Vou fazer aqui uma ressalva para vocês, né? Para a gente guardar todos esses mandamentos A gente tem que estar conduzido pelo Espírito Santo E como é que a gente está conduzido pelo Espírito Santo? Então a gente reconhece que nós somos quase espectadores Que Jesus Cristo é o nosso Salvador Nós entregamos nossa vida para ele Ele derrama sobre nós o seu Espírito Que é o Consolador, que é o que vai nos guiar Na verdade, não é difícil Vamos prosseguir Honra teu pai e tua mãe E amarás o teu próximo como a ti mesmo Esse é o maior mandamento de todos Amarás Na verdade, o primeiro Amarás a Deus sobre todas as coisas E o segundo Amarás o teu próximo como a ti mesmo Verso 20 Disse-lhe, ô jovem Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade Que ainda me falta Disse-lhe Jesus Se queres ser perfeito, vai Vende tudo o que tens E dá aos pobres E terás um tesouro no céu E vem E me segue E o jovem ouvindo esta palavra Retirou-se triste Porque possuía muitas propriedades Disse então Jesus aos seus discípulos Em verdade vos digo Que é difícil entrar um rico No reino dos céus E outra vez vos digo Que é mais fácil passar um camelo Pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus E seus discípulos ouvindo isto Admiraram-se muito Dizendo Quem poderá pois salvar-se E Jesus olhando para eles Disse-lhes Aos homens É isso impossível Mas a Deus Tudo é possível Quando ele fala de uma agulha Que não é uma agulha De costurar É uma agulha Era uma portiola Que existia nos portões de Jerusalém É que Os portões fechavam Só tinha aquela portiolinha Quando os viajantes chegavam Com os seus camelos Eles tinham que passar por baixo Naquela portiolinha ali Só que para o camelo Era difícil né Porque eles tinham que se curvar Enfim Isso é um sinal de humildade né Quando ele fala de um rico Ele fala daquele arrogante Soberto Que deposita sua confiança Nas riquezas E não em Deus Entendeu Aquele que adora As riquezas E não adora a Deus Você já deve conhecer Várias pessoas assim né Que confia É arrogante É confiante Nas suas posses Nas suas propriedades Porque tem muitas portas Era o caso do jovem aqui né Jesus disse que ele conhece O coração de cada pessoa E ele tocou logo ali na parte Que ele precisava ser curado Ser sarado né Aí verso 27 Então Pedro respondendo Disse-lhe Eis que nós deixamos tudo E te seguimos Que receberemos Jesus disse-lhes Em verdade vos digo Que vós que me seguisteis Quando na regeneração O filho do homem Se assentar no trono Da sua glória Também vos assentareis Sobre doze tronos Para julgar As doze tribos de Israel E todo aquele Que tiver deixado Casos Ou irmãos Ou irmãs Ou pai Ou mãe Ou mulher Ou filhos Ou terras Por amor de meu nome Receberá cem vezes tanto E herdará A vida eterna Olha que coisa maravilhosa E herdará a vida eterna Quando Jesus Que está convidando Que um jovem Para vender tudo Que ele tem E dar aos pobres E seguir a ele Ele está falando Olha Você pega Essa sua riqueza Todinha E coloca Serviço do reino Coloca Serviço Das pessoas Aí você vai ter Um tesouro no céu Porque quando nós Fazemos o bem aos outros Nós estamos acumulando Ali crédito Crédito nos céus Em outras palavras O que o jovem fazia Ele apenas Ele era uma Ele era uma represa Ele acumulava Coisas para si Quando a pessoa Acumula coisas para si Ela deixa de ver o próximo Desde cumprir Esses mandamentos Que estão aqui em cima De amar o próximo De honrar Pai e mãe Por quê? Porque ela está centrada Unicamente em si Mas nós não devemos ser represa Nós devemos ser rio O rio Ele Abastece ali Vai bater no mar Represa não Ela fica ali Represando Guardando 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 Amém? O rio Ele tem que Dar a vida Abastecer ali Quem está ali ao redor Porém Muitos primeiros Serão os derradeiros E muitos derradeiros Serão os primeiros Amém meus amados? Esse vídeo aqui já está um pouco longo Mas O princípio é o mesmo A lógica é a mesma Se você ainda não conhece o Senhor Jesus Se você está começando a conhecer um pouco dessa palavra Não perca tempo Meu amado O dia é hoje Entregue-se a Jesus Porque só Ele Cura, salva, restaura E dá a vida eterna Amém? Falou, falou